Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração Quando um dia o céu Eu sei que lá estás Teu meu lugar Por mais troco no ar Nunca poderei Vigar ou sentar Do teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me sonda Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador Um adorador Não existente Se eu vencer Se eu perder Se eu subir Se eu descer Se eu descer Adorar é o que sou 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 Obrigado.